Tem novidade no pedaço! Tem novidade no pedaço! E tem o mais pequenininho de todas. Deixa eu ver você. Você nasceu por hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver você. Vamos pra novidade agora do pedaço? Dois ovos de avestruz. Eu não acredito que a gente vai chocar isso aqui. Conheça o Boat do Richa, a minha marca de calçados de aventura. Bem-vindos à Casa dos Bichos. Estamos aqui na nossa salinha de incubação. Na nossa maternidade aqui embaixo. Tudo acontecendo muito bonito, maravilhoso. E, meu, cresceram esses bichos, mano. Já tá na hora de sair daí. Calma, de verdade. Nossa, o tamanho dos caras, mano. Calma, calma. São filhos do Bernardo! Você é o filho do Bernardo, meu Deus! Que coisa linda! É o filho do Bernardo, cara. Você é louco? Filhinho do Bernardo, filhinho do Bernardo, filhinho do Bernardo. Que bonitinho! É, que babo. Olha que bico poderoso. É um bico poderoso que temos aqui. Mas a novidade não é essa. Primeira coisa, verifica a sua inscrição. Esse sininho que tá em cima, quando você aperta ele lá... Embaixo. É embaixo? O sininho tá embaixo? Eu sempre falo em cima. O sininho tá embaixo? Antes era em cima. Antes era em cima. Só mudou então. Não. Não, acho que é em cima. É em cima. Claro, aciona o sininho. Escreve pra gente, que a gente não sabe onde tá o sininho. Se você achar ele, já aciona. Verifica a sua inscrição. Se não você não estiver inscrito, inscreva-se. Porque a gente aqui só tem coisas e novidades boas, ó. Ó como ele ataca. Ele ataca desse jeito. Ele é um atacante. É um atacante. Eita! Mas a novidade maior... Não é essa, não. A novidade maior é outra. Primeira vez que a gente vai usar isso aqui. Nossa, tem uma tomada... Ah, tem rodas. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Ihaha! Tudo perfeito. Tudo perfeito. Beleza. Então... Vou encher... Vamos só num, né? Dois. Tem espaço pra dois. Dois, tá. Então eu vou pegar... Vou encher de água. Você já coloca um farelo aí dentro. O que você acha? Já estão aqui, já, né? Já estão aqui. É o mesmo? Não. Tem milho meio pinturado. Faz uma mistura. Faz uma mistura. Faz uma mistura. Faz uma mistura. Tem doente? Doente. Tem doente. Muito prático, olha. Olha. Esse equipamento aqui da Shockmaster. Meu. É tudo muito prático, meu. Tudo muito bem pensado. Água colocada. Olha que fácil. Água colocada. Que beleza. Belezinha. Ah, ele abre também a porta. E aqui tem aquecimento. Ah, mas é muito chique, mano. Vamos ver. Vamos conhecer nossos novos amiguinhos. Nossa, tá grande demais, velho. Esse aqui é o Porqueira. Porqueira, ele é atacante. Ó. Super, super poderoso, porquerinha. Super porqueroso. Super porqueroso. E esses caras têm que manipular sempre. Ah, que gostoso. Mais uma fase de crescimento. Esse é o mais pequenininho de todos. Deixa eu ver você. Você nasceu por último. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver você. Ah, pituco, pituquinho. Quatro. Muito bem. Nova fase. Você vê, a gente tira dessa criadeira menor. Quando eles são bem pequenininhos, eles vêm pra cá. Nasce, sai daqui da nossa chocadeira. Nasce. Vem pra cá. Vai pra cá. E depois, vem pra cá. E por final, vai pra onde? Pro espaço que nós estamos construindo agora. Que é um galinheiro. Pra gente poder guardar eles à noite. É um galinheiro grande. Gostoso. Com várias caminhas, vários ninhos. Pra eles poderem botar, as galinhas botarem no ninho. E vai ficar show. Ah, mas a surpresa ainda não contei. Primeira coisa é o seguinte. O que que tá acontecendo aqui que tem coisas novas no pedaço? Você não tá notando nada em cima dos ovos, né? Você tá bem displicente, hein? Não, não anotei nada, não. É, tô percebendo. Isso aqui é ganso. É, cisne. É cisne? Segundo o que me disseram. Nossa. É grande, hein? Grande? Você vai ver? Você acha que é grande? Você vai ver agora. Essa novidade é essa. Você acha que é grande? Pega lá, pega lá. Calma aí. Só quero falar um negócio. Ah, é pra tirar o... Ah, nossa, meu. Se liga. Esse é pra puxar a gaveta da sujeira aqui, mano. Entendeu? Vamos pra novidade agora, do pedaço? Ok. Queria falar um negócio. O que? Se tá no meu nome, é meu. Leandro Osmar. Quem é? Esse aí, você sabe ler? Sabe. Esse aqui é... Remetente? Fazendinha Ecológica Três Irmãos. Lagoa Dourada, Minas Gerais. Ah, o meu nome é meu. O que que esse cara mandou? Destinário, Adriano Rosa da Silva. Vem de onde? É... De Minas? Minas Gerais. É queijo. Minas de Minas é queijo, né? Só de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Peraí. Peraí. Tem uma carta aqui, tá? Não, deve ser coisa do rumo. Ah, mandaram serragem pra você. Enganaram. Mandaram serragem, enganaram você. Vixe. Nossa, tá saindo... Não tem nada aqui, né? Pra você... Ih, tem um negócio que eu achei aqui. Nossa, em volta de um... Dourada. É o pão montauro, né? Ah, a bola. Escorregou o quê? E aí, gorgonzola. Vou apurrar. É sério? Você sabe que dá pra ficar em pé nele, né? Não, não vamos fazer. Não, não vamos fazer porque a gente só tem dois, é isso? Só tem dois, velho. P***, que legal. Leandro, é isso? Leandro, cara, Leandro, sem palavras, meu. Eu fiquei até com medo quando o Adriano me falou que você ia mandar isso pra gente. Gente, nós estamos falando aqui da maior ave do planeta. Um dinossauro. Um dinossauro, cara, isso aqui, ó. Dois ovos de avestruz. Eu não acredito que a gente vai chocar isso aqui. Vamos torcer, vamos torcer. Você quer chocar ele em outra chocadeira separada ou aqui mesmo? Eu estava pensando nisso, cara. Que cabe? Ele vai rodar com... Nossa! Não, cabe e cabe. Mas será que ele roda com esse... Com esse peso todo, mano? Roda, né? Você olhou? Ele deve ter olhado, tá? Aqui, ó. Põe ao contrário, deixa eu ver. Nossa! Apesar que é assim mesmo. Tem que comer. Tem que comer. É. 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 muito desconforto aí do jeito, cara. Mano. Que dia é hoje? Precisa marcar. 17. Precisa marcar isso. Dia memorável. Dia que recebemos dois... Ovos de avestruz. Deixa eu ver aqui o que ele mandou aqui. Se é bom que... Documentação. Deve estar aqui. É bom mesmo, né? É. Tem que ter. Tem que ter. Testado sanitário. Dois ovos férteis de avestruz. Numeração 1 e 2. Sendo os pais conhecidos e localizados como Simba. Macho, 6 anos. Preto e branco. Numeração 3... 1 e... Nala. Fêmea. Cinco anos. Cinza e branco. Numeração 2. Está aqui os dados dele todo. Isso aqui tem que guardar. Documento. Sempre documento. Com bicho. Sempre documento, tá? Sempre. Não é porque é um ovo, né? É. Exatamente. Não é porque é um ovo que... Exatamente. É isso? Olha, eu acho que no próximo vídeo teremos muitas novidades. Aqui nesse nosso setor teremos já uma turma indo para o Novo Galicia. Do meu companheiro. E eu acho que teremos já um nascimento de avestruz. Que não vai poder vir para cá. Vai ter que vir para cá direto. Direto. Porque vai nascer já desse tamanho aí. Vai nascer desse tamanho. Desse tamanho. Ou maior, né? Ou maior. Beleza? Curtiram? Bacana? Muita coisa acontecendo aqui, viu? Tô muito feliz. A gente tá construindo aqui um lugar assim de excelência. É esse o nosso compromisso. Passo a passo, né? De acordo com o que a gente vai conseguindo. Os nossos parceiros também estão nos ajudando muito. Obrigado aqui a Shockmaster por me mandar aqui. A gente tá com um local sensacional. Tudo aqui praticamente que tá aqui no nosso biotério. Na nossa salinha aqui de incubação. É tudo veio da Shockmaster. Tamo junto. Tá? Na descrição do vídeo tem o site da Shockmaster. Crie. Crie é preservar. Criar é amar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.